Pois é André, hoje é um grande prazer, um grande orgulho para nós, principalmente aqui do bairro Boiadeiro por a inauguração dessa praça maravilhosa que o prefeito Gustavo Melo deu para nós essa reforma e essa inauguração e também lembrar a população que essa praça do Boiadeiro hoje recebe o nome do meu tio Antônio Silvério da Costa conhecido como Tonico Nunes, uma homenagem justa a ele devido a ter sido vereador e morador aqui do bairro Boiadeiro por muitos e muitos anos.